Olá, olá pessoal! Para quem está ao vivo aí, vamos esperar aqui a galera entrar, para a gente fazer então a nossa live ao vivo aqui com a galera, tá bom? Então vamos esperar o pessoal entrar aí, enquanto isso eu vou verificando aqui nos meus e-mails, para ver se está tudo ok. Para ver se está tudo ok, tudo ok, tudo ok. Fazer uma live agora, assim depois do Natal, de uma disposição diferente, né? Vamos ver se está rolando aqui. Então deixa eu verificar aqui no meu canal, para ver se está aparecendo aqui a minha live. Vamos ver, vamos ver. E aí pessoal, vocês estão aqui me escutando, só para saber se vocês estão me ouvindo bem aí. Queria saber se vocês estão me ouvindo bem, com uma disposição diferente na câmera aqui agora. Vou fazer uma live um pouquinho diferente. Beleza, meus amigos? Então deixa eu ver aqui como é que está rolando. tá rolando? Deixa eu ver. Ha-ha, né? Funcionando. Ha-ha, né? Aí ó, legal, 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 bom saber. E aí pessoal, estou passando aqui rapidão para conversar com vocês, tirar algumas dúvidas aí e desejar para vocês também um Feliz Natal, né? A gente está aqui no final do ano, como vocês sabem, toda quinta-feira eu venho fazer live aqui para vocês, ver conversar um pouquinho com vocês, tirar algumas dúvidas aqui com relação ao canal do Tônico seu programador, né? E como sempre, estou aqui de quinta-feira para atender o seu pedido, tudo bem? Então vamos lá, só para saber se vocês estão me escutando bem. Estou vendo aqui vocês aqui também pela tela aqui, né? E olhando vocês por aqui também. Deixa eu ver se eu consigo habilitar o chat aqui também, ó. Deixa eu ver como é que ele fica. Peraí, chat ao vivo. Vamos ver como é que fica aqui? Tá? Não. Então, saiba mais. Vamos ver. Não, não, não. Ficou legal. E aí pessoal, queria saber se vocês estão me escutando bem aí. Se vocês puderem, coloca alguma coisa nos comentários para eu saber se vocês estão me escutando, se está legal, se não está legal. Só para eu testar aqui para saber se essa nova disposição, se esse novo formato aqui de live vai atender vocês melhor, se fica legal. Ah, o áudio está ótimo. O Matheus falou aqui que o áudio está ótimo. Show. Que legal, Matheus. Que legal. Muito bom, muito bom. Então, o que vocês acham desse novo formato, hein, Matheus? O que você acha desse novo formato aqui? É legal? Curtiu? Não curtiram? Vamos lá. Conversa comigo aqui. Vamos lá. A live está com delay de 4 a 5 segundos. Entendi, entendi. Mas o áudio está ótimo. Que legal. Tá bom. Eu acho que é por causa da internet, né? A internet está enviando para ir com delayzinho. Deixa eu ver se eu estou aqui no meu 4G ou se eu estou no meu Wi-Fi. Eu estou no meu 4G. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou alterar aqui para o Wi-Fi e vamos ver se ele melhora aqui, tá bom? Então, eu vou clicar aqui. Ele vai dar uma travadinha porque eu estou alterando para o Wi-Fi. E aí, nesse momento, ele vai dar uma travadinha aqui e já vai voltar. Beleza, beleza. Agora eu estou diretamente no Wi-Fi. E aí? Tá? Tá ficando legal agora? Vocês estão me escutando bem? Eu estou olhando aqui, ó. Um pouquinho. Aqui, ó. Um delay, mas... Deixa eu ver. Mais um delay. É praticamente impossível. Não é o valor que está, mas está ótimo. Tem que ser... Está tudo bem. Perfeito, perfeito. Está melhor antes. É, ficou tudo agora, né? Então, o pessoal está falando que está pior agora. Vamos ver, vamos ver. Espera aí. Eu estou esperando carregar um pouquinho aqui do Wi-Fi. Se o Wi-Fi continuar ruim, eu volto lá para o 4G, tá bom? Vamos lá. E aí, gente? Acho que agora vai legal, hein? Agora vai legal. Rodou a roda gigante, tá? Esse Daniel é demais, hein? Boa. Agora está de boa. Agora acho que ficou legal, hein? Show. Ficou legal. O Daniel está falando aqui que rodou a roda gigante da live da felicidade. E aí, meus amigos? Como é que vocês estão? Como é que passaram aí o Natal? Como é que passaram esses dias? Passaram estudando? Como é que vocês fizeram aí? Me diz aí o que vocês fizeram nesses dias de folga que vocês estão tendo? O pessoal já está de folga da faculdade. O que vocês estão fazendo aí, meus amigos? Eu gostaria de saber um pouco de vocês, né? Ó, o Daniel já está botando uma grana aqui, ó. E sim, hein, Daniel? Valeu, meu querido. Obrigado, Daniel. Obrigado mesmo por sua colaboração. Tamo junto. Então, pessoal, queria saber de vocês, né? Como é que vocês estão? Se vocês estão estudando, se vocês já pararam, né? Tipo, ah, o ano só começa depois do Carnaval. Ou se vocês estão continuando aí os estudos. Como é que vocês estão fazendo, né? Então, gostaria de trocar uma ideinha aí com vocês. Só pra gente fazer uma live rapidão aqui, tá? Uma live só pra gente bater um papo, né? Live de final de ano. Live de Natal. Depois a gente vai fazer uma live também de ano novo também. só pra gente finalizar o ano aqui e depois começar com a corda toda em 2020, tá bom? Deixa eu ver a pergunta aqui que o Matheus falou. Bom, o Matheus está falando aqui, ó. Passei o Natal fazendo curso de C Sharp no seu canal. Está ajudando muito. Sinto falta de exercícios pra fixar o mesmo. Legal. Estou na aula 9. Estou pegando muito bem. A sua didática é ótima. Legal, legal, Matheus. Muito bom. Obrigado aí, Matheus, pelo seu feedback. Feedback. Gosto muito do feedback de vocês. E olha só, eu sempre passo exercícios pra vocês, cara. Só que esses exercícios eu também preciso corrigir com vocês, ok? Então, esses exercícios eu costumo passar na comunidade fechada, né? Porque aí a gente faz aula em conjunto, eu consigo conversar com você, eu consigo compartilhar a minha tela. Aí você consegue mexer junto na minha tela, eu consigo mexer junto com a sua tela. E aí fica mais, fica melhor, mais efetivo fazer os exercícios com vocês. De toda forma, aqueles que não estão na comunidade fechada, vocês têm também ali a condição de você conseguir fazer os exercícios, que são as aulas mesmas, que toda aula que eu dou pra vocês, eu construo projetos junto com vocês. Então vocês podem replicar o que eu tô fazendo na aula, construindo em cima de projetos. Então, algumas aulas pra algumas pessoas, talvez, possam não fazer sentido algumas coisas que eu tô falando. Então, por exemplo, eu vou começar a explicar sobre orientação de objetos. Eu tenho que explicar todo o contexto, né? Então eu vou falar sobre propriedade, sobre classes e instâncias, sobre várias coisas que às vezes algumas pessoas não têm ali, não conseguem entender o sentido daquilo um pouco mais pra frente, né? Só que na medida que você vai vendo as aulas, né? Vendo uma aula atrás da outra, uma aula atrás da outra, vai fazendo mais sentido pra você, porque você vai acabar vendo que você utiliza essa orientação objeto nas aulas seguintes. Ou seja, quando você está construindo projetos. Então, vai começar a fazer mais sentido pra você também. Mas em relação aos exercícios, pra que eu possa fazer os exercícios com uma maior efetividade, eu preciso acompanhar vocês. É por isso que na comunidade fechada, lá a gente faz exercícios e a gente faz isso, entendeu? E na comunidade fechada, obviamente, eu tô mais próximo de vocês. Então, convido você, Matheus, que se você ainda não estiver na comunidade fechada, vim com a gente pra que você possa fazer os exercícios por lá também. Tudo bem? Mas, ó, Danilo, não tenho condições ainda, sem problema. A gente tá aqui pra te ajudar de todas as formas. Pra quem gosta do gratuito, tem o gratuito. Pra quem gosta da comunidade fechada ali, pagar um pouquinho mais pra estar mais próximo, também tem essa opção. Tá bom? Show! Vamos lá. Pessoal, mais alguma pergunta aí? Então, estamos aqui simplesmente pra gente conversar, bater um papo. Eu desejar aí um Feliz Natal pra vocês, né? Um próspero ano novo. E eu vou estar aqui na quinta-feira que vem também pra gente conversar um pouquinho, né? E, como sempre, tô aqui. O meu compromisso com vocês é sempre de quinta-feira aqui ao vivo. Estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, para explicar um pouco mais sobre o projeto, pra que vocês possam conseguir estudar e conseguir, obviamente, entrar na tão sonhada carreira de vocês. Tá bom? Esse é o meu maior objetivo, esse é o meu maior desejo. Ok? Beleza? Show, gente? Vamos lá. O que você acha do mercado de Node.js? O Lucas tá falando aqui, ó. Ô, Lucas, o mercado de Node.js hoje está bem grande, tá? Tem muita gente utilizando o Node.js porque ele está na moda, né? Eu vou falar pra você que há alguns anos, na realidade, há alguns meses atrás, a moda era Python, né? Só ouvia falar de Python. Todo mundo falava de Python pra lá, Python pra cá, Python pra lá, Python pra cá, né? Agora a moda é Node.js, né? Com ECMAScript ou com JavaScript mesmo, né? Falando sobre métodos assíncronos, programação reativa e tudo mais, né? Então essa é a moda do momento. Mas eu volto a dizer, é só mais uma ferramenta. Ou seja, tanto o Node.js, quanto o C Sharp, quanto o Ruby, quanto o Java, quanto o PHP, quanto o Asp, todas elas são ferramentas, ok? Node.js é uma linguagem muito boa, né? É o JavaScript, ou seja, se você souber JavaScript e você mexer com o Node.js, você vai saber as duas, né? E você vai conseguir fazer um back-end e front-end inteiro com uma única linguagem. Isso é fantástico, ok? E acredito que seja isso que está fazendo o Node.js crescer bastante. Porém, é mais uma ferramenta. A única coisa que você precisa ter em sua mente é, se você consegue desenvolver sistemas, se você entende toda a parte de arquitetura de um sistema, métodos HTTPs, como é que você faz um deploy, como é que você constrói uma aplicação, o que você precisa analisar para você construir uma aplicação, o resto vai ser simplesmente de código de vantes em cima de um sistema que você está criando, tá bom? Então, Node.js é uma excelente ferramenta, tem muita gente utilizando, mas, volta a dizer, que é somente uma ferramenta. O que vai fazer com que você possa criar um software é a sua propriedade intelectual. É você utilizando essa ferramenta, transformando essa ferramenta em um produto, tá bom? Show! Deixa eu ver as outras perguntas aqui, ó. O Daniel falando aqui, ó. Curso de C-Sharp é um dos mais comentados entre os vários de outros canais. Responde aí pra gente. Vai ter continuidade? Qual vai ser os próximos conteúdos que virão para o ano de 2020? Excelente pergunta, Daniel. Excelente pergunta. C-Sharp, realmente, eu tenho muito acesso com relação ao C-Sharp. O pessoal gosta muito de C-Sharp. E sim, vai ter continuidade. Tem muita coisa pra falar de C-Sharp. Muita coisa, muita coisa. Então, vai ter, sim, continuidade pro conteúdo de C-Sharp. E eu pretendo falar um pouco mais sobre aplicações MVC. Eu pretendo falar um pouco mais sobre aplicações web. Web responsivas. Eu pretendo falar um pouco mais sobre aplicações reativas. Então, estão várias coisas. E fazer projetos também em cima da linguagem C-Sharp, tá bom? Então, sim, ela vai voltar. A playlist vai... Na realidade, ela nunca morre, tá? Então, assim, programação é algo que não acaba. Vocês podem ver aí que tem mais de quatro anos de conteúdo lá no Tornosum Programador. E vai sempre continuar. Enquanto estiver aqui programando, enquanto existir esse canal, sempre vai ter aula pra vocês toda semana. Então, hoje eu tô explicando sobre o WordPress, né? Então, por quê? Tem bastante gente que tem demanda de WordPress. Tem bastante pessoas que constroem sistemas em WordPress. E um sistema rápido ali, você consegue entregar também o WordPress. Então, por isso é necessário vocês saberem como é que funciona essa ferramenta. Mas, olha, eu tenho mais aula de Ruby pra gravar, eu tenho mais aula de Node.js pra gravar com ECMA. Eu tenho aula de Word pra gravar, eu tenho aula de React pra gravar, mais de Angular. Eu tenho muita coisa pra gravar. C-Sharp com Angular, muita gente me pede também pra ensinar. C-Sharp com React, tem muita gente que me pede pra ensinar. Então, todas essas aulas eu pretendo gravar ainda. Então, ano de 2020 aí, 2021, 2022, tem muita coisa ainda pra surgir aqui, tá bom, gente? Então, vamos ficar ligados no canal aí, porque, ó, tem muita coisa. Então, se você gostou de tudo isso que eu falei, dá o joinha aí nesse vídeo aí, ó. Dá o like e faz o subscribe no canal. Liga a notificação pra você ficar aí por dentro de tudo, tá bom? Caso contrário, você vai perder esses conteúdos novos que vão vir aí, tá bom? Então, aqui é sempre atualizado, sempre atualizado. Direto eu tô lançando um conteúdo novo pra vocês, tá bom? É conteúdo prático, porque o meu foco aqui, gente, sempre foi o quê? Ensinar pra vocês um conteúdo que vocês possam ganhar dinheiro com aquilo que vocês estão aprendendo, tá bom? Não é só ensinar por ensinar. Não, eu quero ensinar vocês de uma forma que vocês possam ter rentabilidade em cima daquilo que vocês aprendem. Esse é o maior foco do Tônio São Programador, tá? Bom, vamos ver aqui as outras perguntas aqui. Danilo, boa noite. Me tira uma dúvida. Eu que não entendo até hoje o que é um Entity Framework. O que é o Entity Framework? Então, quem tá falando aqui é o Douglas, né? O Douglas ainda não entende o que é um Entity Framework. O Entity Framework é um Object Relation Mapping. O que é um Object Relation Mapping? É uma forma de você mapear dados relacionais através de um objeto, ok? Bom, vamos lá. Mapear dados relacionais através de um objeto. Object Relation Mapping. O Entity Framework é basicamente Object Relation Mapping, tá bom? Tá, beleza. Mas o que faz um Object Relation Mapping? Sabe aquele... Se você for olhar nas aulas de C Sharp, você vai ver que eu falo um pouco sobre arquitetura a três camadas. E eu mostro pra vocês ali como vocês criam toda a camada de database. Mostro pra vocês como vocês criam toda a camada de negócios, como vocês ligam essas duas camadas. E essas camadas guardam os dados diretamente na base de dados, né? Então, o Entity Framework, um ORM, é basicamente isso. É uma interação, é um projeto que faz uma interação entre o seu banco de dados e o seu projeto efetivamente. Então você tem aqui a interface de UI, de User Intelligent, né? E essa interface, ela se conecta diretamente com o ORM. E esse ORM tem todas as operações CRUD necessárias. Elas conseguem inserir o dado no banco de dados, elas conseguem alterar os dados no banco de dados, elas conseguem excluir, fazer update, tudo que necessário, porque isso já vem pronto pra você. Então o ORM é um framework pronto para trabalhar com a sua base de dados. E isso que é o Entity Framework. Fechou? Espero ter esclarecido aí pra você, tá bom? Douglas, deixa eu ver as outras perguntas aqui. O Lucas tá falando aqui, perfeito. Aí o Menorzinho, Menorzinho Zica. Gostei do apelido aqui, cara. Salve, professor. Eu sou da comunidade e não tenho... Como é que é? E não tenho condições... Ah, eu... Como é que é? Eu não sou da comunidade e não tenho condições financeiras, mas gosto de tecnologia. E queria um computador, estou querendo aprender. Mas fiz a minha primeira série, dá pra entender se... Tá, eu não entendi muito bem, mas eu acho que é só a pergunta aqui, Menorzinho. Tem a ver com educação financeira, né? Dá pra aprender sem ter condições financeiras? Não. Dá pra aprender sem você ter condições de você colocar dinheiro? Sim. Ó, aqui no canal do YouTube todas as minhas aulas são gratuitas. Ou seja, você pode assistir, reassistir, ver, rever, rever o tempo inteiro. Então, eu tô aqui, inclusive, de quinta-feira, de graça aqui, pra tirar as dúvidas de vocês, pra que vocês possam aprender. Então, você não tá pagando nada por isso. Então, totalmente possível você aprender. Basta você ter ali um computador e você pode falar, Danilo, eu não tenho computador pra fazer. Cara, então, você vai fazer o seguinte, você vai arrumar um bom amigo, ou vai arrumar uma pessoa que queira te emprestar esse computador. Se você chegar e vender pra essa pessoa a situação que você tem, falando assim, olha, falando de tal, eu realmente quero mudar o meu futuro e eu sei que você pode confiar em mim, cara. E eu vou te provar que eu vou conseguir. Você me empresta o seu computador pra que eu possa estudar um pouco na sua casa, de tal a tal horário? Se você conversar com ele de uma forma que ele vai entender essa situação, com certeza ele vai deixar você mexer no computador dele. Aí você vai começar a aprender até você começar a arrumar os seus primeiros freelancers e daí, obviamente, você vai começar a ter dinheiro e condições de comprar o seu computador e assim você começar a andar com as suas próprias pernas. Mas sim, é possível você começar a aprender sem ter dinheiro, tá bom? Uma coisa que eu falo pra você é, não dá pra você aprender do seu celular, né? Então, assim, as minhas aulas, elas são dinâmicas e elas precisam que você esteja no computador e replique aquilo que eu estou fazendo. Então, se você estiver lá no computador, você vai ter que... Na verdade, se você estiver vendo do seu celular, você vai ter que ir diretamente num computador de alguém pra você replicar por lá, pra você fixar as coisas na sua cabeça. Caso contrário, você vai esquecer, tá bom? Então, não faça as minhas aulas vendo pelo celular. Você pode ver a parte de introdução no quadro ali que eu estou explicando a parte teórica. Mas quando eu for pro computador, você tem que ir pro computador também, tá bom? Show! Deixa eu ver as outras perguntas aqui. É muito difícil pra mim, é, então. Você vai ter que fazer desse esquema que eu te falei aí, tá? Então, o Acley aqui, é o Acley, um dos professores aqui falando com a gente também. Boa noite a todos, boa noite Danilo, Feliz Natal a todos. Feliz Natal pra você também, Acley, meu querido amigo, professor aqui do Torno Subprogramador. Recomendo demais, pessoal, entre no canal do Acley aí, ele ensina muito sobre PHP, segue ele lá, tá bom? Vamos lá, boa noite, professor. Eu queria conhecer C Sharp para jogos da Unity 3D. Gostaria de saber se as suas aulas abordam os temas importantes que são aplicados na hora de programar dentro da Unity. Valeu! Boa pergunta, boa pergunta. Como é que é o nome desse aqui? Chuveiro Pirata Gamer. Boa, cara, boa. Bom, vamos lá. Ó, toda a base de C Sharp que eu dou em orientação a objetos, você vai usar com o programa em Unity. A gente fez aqui, contratou também um freelancer pra trabalhar na 99Run, para construir um software pra gente que é tipo um jogo, um jogo que utiliza aquele display onde ele mostra um objeto 3D quando você coloca o aplicativo em cima da revista, em cima da revista que a gente tem no 99Run. Aí aparece um bonequinho em 3D, você consegue jogar com ele e tudo mais. Foi utilizado em Unity pra fazer esse sistema. E sim, eu usei partes em C Sharp. Então o que você precisa saber dentro do conteúdo doutor do seu programador e que vai servir pra você na construção do seu jogo em Unity? Você precisa saber sobre orientação a objetos e funções básicas. Você precisa entender como é que você faz algumas funções. Tudo no C Sharp é orientação a objetos. Então você precisa saber programar orientado a objetos. Então até as aulas de orientação a objetos, falando sobre interfaces, sobre classes, sobre polimorfismo, sobre todas essas coisas que eu falo nas aulas de C Sharp, você vai precisar saber pra você conseguir fazer um software com qualidade em Unity. O resto é configuração de camadas, configuração de layers, né? Que você vai configurando em cada vetor, em cada boneco que você está renderizando e ações que você vai colocar em cada boneco. Então ele é bem parecido ali com quem é da época das antigas e usava Flash. Então você tem aquelas camadinhas ali que você vai colocando ações e você vai dando dois cliques onde aparece o código C Sharp que você programa. Então se você souber orientação a objetos, sim, vai te ajudar demais no software que você vai construir em Unity. Tá bom? Show! Vamos lá? O Bruno aqui está falando também. Danilo, boa noite. Quando teremos uma abordagem de DDD feita em C Sharp? A Microsoft está investindo bastante em Driven DDD. Deixa eu traduzir aqui agora. Pera aí. Deixa eu lembrar, 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 lembrar. Não me lembro a tradução dela. Pera aí, deixa eu ver aqui. Aqui. Domain Driven Designer, né? Ou seja, é uma arquitetura parecida ali com o MVC, né? Porém é uma arquitetura um pouco mais complexa que o MVC, porque ela envolve outras partes do negócio. Ela envolve camada de negócio, camada de banco de dados, de ORM, camada de view, camada de interface. Tudo isso utilizando esse Driven Development aí do Driven Designer, né? Que é uma arquitetura nova que a Microsoft está utilizando aí também. Eu ainda não falo nada sobre essa arquitetura no meu canal, mas sim, é uma boa pedida. Eu pretendo sim gravar um pouco mais sobre essa arquitetura. Inclusive fazer um projeto em .NET Core. E isso é outra coisa que eu preciso fazer aqui no nosso canal do YouTube. Falar sobre .NET Core também, que é uma coisa que tem muita gente utilizando. Eu, por exemplo, hoje de manhã, às 6 horas da manhã, estava mexendo com .NET Core, fazendo uma lib, uma lib que faz criptografia de dados, para poder mandar esses dados criptografados por web services. Estava utilizando .NET Core diretamente no meu Macbook. Ou seja, programando em .NET dentro do Macbook, ok? Sem estar programando ali no ambiente Windows, ok? Eu vou amanhã mexer nesse mesmo projeto, para poder fazer com que essa DLL que eu criei, possa também rodar no ambiente Linux, ok? Não só o ambiente do Macintosh, mas também rodar no ambiente Linux, porque o servidor que vai rodar essa minha aplicação é o servidor Linux. Então, eu estou mexendo no .NET Core, que é uma das coisas que eu pretendo colocar para vocês aqui. Inclusive, eu vou até guardar a sua pergunta aqui, Bruno. Não, porque eu vou ter que realmente lembrar de colocar um conteúdo, de gravar em 2020, um conteúdo falando sobre DDD para vocês, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Vou falar, sim, dessa arquitetura para vocês e criar alguns projetos baseados nessa arquitetura, para que vocês possam entender como que vocês fazem, ok? Um projeto com Design Driven, Domain Driven Development, ok? Então, essa é a tradução aí dessa abordagem. Deixa eu voltar aqui também. Deixa eu ver mais aqui, ó. Obrigado, professor. O Fernandinho Zica está falando aqui, ó. Deus te abençoe você. Vou fazer o possível. Obrigado. Muito bom, meu querido. É isso aí. Deus o seu melhor. Você pode. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu, meu amigo, eu vim de um lugar que muita gente desacreditava, né? Eu tinha, como alguns já viram amigo, eu conheço a minha história. Tinha muitos amigos que viraram bandidos, muitos amigos que morreram e etc. E eu tive que, através do estudo, transformar a minha vida. E hoje estou aqui, trabalhando com a minha empresa, com o meu negócio. Já consegui aí, graças a Deus, acumular um bom patrimônio, né? E tudo vindo de baixo. Tudo vindo de um lugar onde... Tudo vindo de um lugar onde muita gente não acreditava. E eu estou aqui hoje. Então, se eu conseguir, você também pode. Fechou? Vamos lá. O Rá, 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 Poupou. Está falando aqui, ó. Mano, olha que da hora. O que a tecnologia e a internet faz? Uma pessoa sem condição, que só fez a primeira série querendo aprender, quando um monte de gente reclama, todos têm oportunidade na mão. Então, exatamente, exatamente. Aí, Danilo, qual a linguagem de programação que tu acredita que vai estourar no mercado em 2020, né? Olha só, o Rá, 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 Poupou. Cara, eu não digo que tem uma linguagem que vai estourar, cara. Assim, eu vou falar pra você, cara, que assim, o Node.js vai demorar bastante pra sair da boca do povo, né? Então, assim, é uma linguagem que realmente é muito boa, porque você consegue fazer as coisas em back-end, consegue fazer as coisas em front-end, tranquilamente, utilizando uma mesma linguagem. Isso é muito bom, ok? Então, por isso, o Node.js vai continuar durante muito tempo ainda em alta, ok? Mas, eu falo pra você assim, Danilo, você apostaria em alguma linguagem? Cara, não, porque assim, eu faço produto. Eu faço produto com a linguagem. Então, não adianta você aprender a linguagem se você não consegue construir sistemas com aquilo que você tá aprendendo, entendeu? Então, assim, cara, pra que você aprende uma linguagem de programação? Não é só pra você aprender por aprender. Você aprende uma linguagem de programação pra gerar valor pro humano, né? Então, assim, eu preciso aprender uma linguagem de programação pra quê? Pra que eu possa resolver um problema humano. Resolvendo um problema humano, eu ganho dinheiro através daquilo que eu estou criando, através daquilo que eu estou resolvendo. Então, meu querido, o que eu posso falar pra você é, resolva um problema humano. Se preocupe mais com isso do que com qual linguagem vai estourar. Realmente, eu acho que você vai ganhar muito mais dinheiro, vai ter uma liberdade muito maior, se você pensar em levar resultado final pro seu cliente, ao invés de pensar somente em qual tecnologia tá na moda. Caso contrário, cara, vai correr o risco de você virar um geek. Sabe aqueles caras que sai um celular novo e você quer comprar aquele celular novo? Aí sai um outro celular novo e você quer comprar aquele outro celular novo. E assim você entra nesse vício, nesse vício, nesse vício. E, cara, não sai do lugar só comprando, gastando dinheiro com aquilo e realmente não resolve. Às vezes o celular só serve pra você, pra você tirar a foto, você fazer live, você conversar com as pessoas e etc. E você fica trocando de celular, ou de carro, ou de brinquedo, ou de linguagem de programação o tempo inteiro. Cara, o importante é você conseguir desenvolver produtos com aquela linguagem que você se identifica. É isso que traz valor pro mercado, tá bom? Então, essa é a dica maior de que eu posso te dar com relação a isso. Então, se tem uma linguagem que vai estourar, cara, eu não sei. Mas eu digo pra você que tem várias linguagens que você pode utilizar pra criar produtos, e bons produtos, utilizando, então, algumas linguagens de programação que tem por aí, tá? Deixa eu ver as outras perguntas aqui. Opa, professor, desde já agradeço suas aulas e vocês têm me ajudado muito. Quem tá falando aqui é o Will BR, tudo bem, Will? Muito obrigado por você estar assistindo as nossas aulas também, fico muito feliz em ajudar você, meu amigo. Pode contar comigo, estarei aqui para servir você. Tudo bem? Fechou? É isso aí. E se você, obviamente, quiser uma aproximação maior, quiser mais contato comigo, fazer exercícios comigo, vem pra comunidade fechada, que é o que eu falo pra todo mundo, tá bom? Pessoal, ah, eu não sei o que é a comunidade fechada, Nino, não tem aí o que é, não tem ideia do que seja, tá bom? Então, beleza, se você não tem ideia do que é a comunidade fechada, eu vou mandar o link pra você aqui nos comentários, é só você entrar nesse link aqui, e você vai saber o que é a comunidade fechada. Então, deixa eu abrir aqui, tá, vocês? Caramba, minha internet tá bem ruimzinha aqui mesmo, é? Deixa eu pegar aqui, ó, eu vou mandar aqui, ó. Lá lá, barra, comunidade. Tá, é só você entrar nesse link aí que vocês vão saber o que é a comunidade de o Tones no programa. Vamos lá, o que mais aqui? O Bruno tá falando aqui, ó. Futuramente, é, essa é a do Bruno agora. futuramente você acha que Blazor pode substituir o JS em alguns projetos de front-end cara, não não, não acho, não acho mesmo sinceramente não acho porque assim, eu vou te falar que cara, o o JavaScript tem muito sistema cara, muito, é muito, muito muito sistema mesmo muito sistema mesmo e assim cara, se você se você conseguir mensurar, eu vou pegar o link aqui, deixa eu mandar aqui pra vocês aqui também peraí, vamos lá se você conseguir mensurar a quantidade, ou se você tiver uma noção da quantidade de sistemas a quantidade de sistemas cara, que existem com JavaScript, com JQuery e com várias outras tecnologias cara, você não tem noção da quantidade de sistema legado que tem por aí hoje se fala muito sobre VORJS VOR, VOR, sei lá JS, se fala muito sobre React, se fala muito sobre Node.js fala muito sobre Flutter, né cara, mas olha só existem uma infinidade infinidade de softwares feito em JavaScript com JQuery ou em JavaScript puro ou em JavaScript com prototype uma porrada de site assim seria uma inocência minha falar pra você que o JavaScript vai ser substituído nos próximos três anos que não vai não vai é muito sistema é muito sistema que tem assim então e pensa você você tem um negócio esse negócio seu já fatura aí sei lá um milhão por mês e esse negócio já está estável e ele está usando o JavaScript puro pra fazer aquilo lá que precisa ser feito e ele atende a demanda que ele deveria atender ok você acha que você cara você está ganhando um milhão de reais com o seu software você acha que você mudaria todo o seu software do dia pra noite pra transformar pra trabalhar com outra tecnologia assim você pode até criar alguns projetos paralelos pra que daqui alguns anos você possa fazer uma substituição mas talvez seja mais fácil você fazer com que a moda volte a arquitetura que você utiliza pra fazer com que você tenha mais mão de obra do que você simplesmente mudar toda a sua arquitetura de um sistema que já te paga um milhão de reais por mês então cara assim sinceramente acho muito difícil o JavaScript sair do mercado assim tão facilmente devido a quantidade de sistemas que tem da mesma coisa eu falo do Java mesma coisa eu falo do C Sharp que são linguagens que tem muito e muito e muito sistema do PHP tão querendo matar o PHP há anos aí gente o PHP tá aí forte filme forte então gente não vai morrer assim não tá bom tá vamos lá o que mais o que mais que a gente tem aqui concordo sem dúvida já passei dessa fase geek é isso aí o rá rá pom pom é isso aí cara então toma muito cuidado aí em querer saber só de linguagem de linguagem de linguagem de linguagem de linguagem ficar visto em querer saber de linguagem de programação sendo que o seu foco deveria não ser somente saber fazer linguagem de programação o seu foco tem que ser saber desenvolver produtos com a linguagem de programação ok porque assim você vai gerar valor pra sociedade e você vai gerar valor pra você e pra todos ao seu redor pensa na quantidade de pessoas que você iria ajudar fazendo aquele projeto que tá no papel ok aquele projeto que tá engavetado lá e que você sabe que você pode fazer com a linguagem de programação que você ama e você tá procrastinando então cara não faça isso utiliza a linguagem de programação pra que você possa criar produtos esse tem que ser o seu foco e não aprender linguagem por aprender linguagem tá bom show o que mais tem aqui o Luke aí o Luke falando aqui boa noite Danilão gente ó o Luke aí criou um canal no Youtube gente segue o canal dele aí ó ele tá falando também sobre tecnologia ele me mandou mensagem aí nesse final de semana falando obviamente que ele criou o canal dele que o canal dele tava ensinando algumas coisas de tecnologia e que ele também tava fazendo pra aprender as coisas que ele vinha aí aprendendo aqui no Tornos um Programador então gente recomendo fortemente que vocês possam entrar no canal do Luke aí dar uma olhada no canal dele ver o conteúdo dele que com certeza ele tá fazendo um conteúdo muito bom pra todos vocês também tá bom todos os influenciadores todas as pessoas toda essa comunidade de pessoas aqui que estão criando canais que estão criando compartilhando conhecimento isso gente me ajuda demais e ajuda todos que estão aqui tá bom se todas as pessoas tiveram um pingo de atitude e compartilhar um pouco do seu conhecimento com certeza o Brasil o mundo vai ser um lugar muito melhor porque todos nós podemos aprender um com os outros ninguém sabe de tudo eu não sou o sabichão você não é o sabichão ninguém aqui é o sabichão tá todo mundo aqui pra aprender todo mundo aqui pra evoluir então você que tem aí criado com vontade de criar o seu canal quer fazer isso por favor faça vai ser um bem que você vai fazer pra todas as pessoas que querem aprender com você olha só antes de eu criar esse meu canal do YouTube aqui sabe o que eu pensava gente? seria uma infelicidade minha seria um egoísmo da minha parte um egoísmo muito grande da minha parte se eu simplesmente morresse com todo o conteúdo que eu tenho na cabeça sem doar isso pra ninguém sem disponibilizar isso pra ninguém de alguma forma então realmente é um desperdício é um desperdício uma pessoa que simplesmente não quer compartilhar o conhecimento dela além de ela perder oportunidades ela também perde o talento que Deus deu pra ela então se você preza pelo talento que você tem compartilhe o seu conhecimento com outras pessoas fechou? é isso aí tá, vamos lá olá Danilo fazia direto fazia direito e tranquei esse ano eu quero começar a programação meu amigo fazer computação disse pra começar com Pascal né ah, um amigo que faz computação falou pra eu começar com Pascal gostaria de saber se é a melhor opção boa noite olha Pascal ele é uma linguagem boa mas é uma linguagem bem mais antiga eu trabalhei com Pascal cara em 2000 entendeu? ou seja tem muito tempo muito tempo mesmo eu trabalhei profissionalmente com Delphi né lá pra 2006 2005 2006 ok? então quando eu trabalhei profissionalmente com Delphi que utiliza Pascal o objeto Pascal na realidade então assim tem alguns sistemas em Delphi? tem é uma ferramenta? é mas cara se eu fosse recomendar você começar eu recomendo que você comece pelo JavaScript e recomendo que você comece por essa playlist que eu vou te enviar aqui então pega essa playlist que eu estou te enviando aqui nos comentários tá enviando aqui agora nos comentários pega essa playlist que eu estou enviando agora tá? começa a assistir essa playlist aí vê todas as aulas tem 90 aulas pra você aí cara 90 aulas 90 aulas ok? de praticamente uma hora se você ver todas essas aulas aí você vai virar aí um profissional com certeza que vai ganhar acima de 6 mil reais por mês tá bom? então segue essa dica aí então o que eu estou te falando vai lá começa por essas aulas depois que você começou por essas aulas aí você vai ver outra coisa o JavaScript ele é uma linguagem universal você consegue assim é praticamente impossível você aprender a fazer alguma coisa pra internet sem saber o JavaScript então veja essa playlist ela está disponível pra você é um presente meu pra você pra você simplesmente assistir e começar na carreira e muito sucesso pra você e conte comigo que eu estou aqui pra dar as mãos com você tá bom? e se volto a dizer quiser uma aproximação a mais quiser participar junto comigo aqui vem pra comunidade do Tone Subprogramador pra que você possa ter aula comigo uma vez por semana e mentoria também pelo grupo do Telegram fechou? o que mais? o que mais? o que mais que a gente tem aqui? vamos lá PS gostaria de focar na área de criação de sites né? é então olha só criação de sistemas aí eu volto a dizer mil vezes por cento comece pelo Javascript comece por essa playlist faça um favor a você mesmo comece por esta playlist que eu acabei de passar aí tá? o que mais aqui? olá Danilo gostaria de ver uma aula de Python para o web a Laura tá falando né? e gostaria de ver uma aula minha de Python para o web olha só ainda não gravei conteúdo de Python tenho vontade de gravar conteúdo sobre Python aqui no canal mas ainda não tive essa oportunidade eu tenho muitas coisas para gravar gente realmente eu tenho muitas coisas para gravar Python é uma das que está na lista mas realmente eu preciso dar alguns focos antes de começar a fazer as aulas de Python tá bom? então assim se vai ser em 2020 eu ainda não sei mas eu pretendo sim colocar alguma coisa de Python aí mas eu tenho muita coisa ainda de C Sharp para gravar muita coisa de Ruby para gravar muita coisa de Node para gravar eu estou querendo colocar Delphi também estou querendo colocar Asp mas sim o Python está no meu radar então algum dia aí na esfera terrestre eu vou ensinar um pouquinho sobre Python também fechou? dica Laura olha só uma dica bem importante para você você que gosta de Python Laura Laura você que gosta de Python o Rubion Hales é muito parecido com Python em sua sintaxe muito parecido ok? porém o Rubion Hales ele foi retirado da facilidade do Python e colocado os conceitos de inteligência artificial do Lisp e assim surgiu essa linguagem que é a linguagem Ruby e o framework Hales então se você gosta da linguagem Python você vai amar a linguagem Ruby veja a playlist que eu vou enviar para você aqui agora para que você possa começar então aprender o Ruby e você vai ver que ele vai te dar a mesma performance que você gostaria de ter com o Python e aqui você tem muitas muitas e muitas aulas para você estudar tá bom? então eu tenho muitas aulas de Ruby gravada então tá aí você pode estudar por essas aulas e faça um convite se você obviamente se destacar me chama manda o seu currículo porque eu estou sempre recutando pessoas que trabalham com o Ruby e o Reis fechou? o que mais aqui? o Luke tá falando aqui eu dou essa aula Laura particular e online numa plataforma que tenho olha aí o Luke muito bem é isso aí vamos lá fazendo negócios muito bom é isso aí parabéns viu cara Ruby também é muito top é isso aí gente então é isso gente olha Laura você tem aí o Luke também que pode te ajudar com relação às coisas de Python também tá bom? dá uma conversa com ele lá vamos vocês dois aí fazer um par juntos também aí de repente vocês podem fazer negócios mas volta a dizer dá uma estudada também no conteúdo de Rubio Reios que com certeza você vai se identificar tá bom? vamos lá o que mais? Danilo tenho uma sugestão de aula pra você vocabulário do desenvolvedor muitas vezes eu me perco em certos vídeos por aí porque não entendo as terminologias cara Matheus perfeito cara muito bom muito bom eu vou colocar isso daqui pra poder falar pra vocês tá bom? então eu vou colocar a sua sugestão aqui como aula Matheus pra falar ali sobre fazer ali uma playlist sobre vocabulário vocabulários de um programador pra que você possa saber e todos os outros alunos também possam saber alguns vocabulários necessários né que é falado quando você fala sobre desenvolvimento de sistemas então boa pedida viu obrigado parabéns quem mais aqui meu foco é o javascript o Luca tá falando aqui também é isso aí cara javascript é uma linguagem muito boa de ponta a ponta beleza que mais aqui valeu carinho vai ajudar muito é isso aí cara pode deixar que tá gravado aqui eu só não posso dizer pra você quando porque eu tenho muitas coisas pra gravar tenho muitos pedidos mas tá na lista aqui pra fazer tá bom vou colocar aqui com carinho aí o Daniel Cândido Daniel orgulho pra mim esse aluno aí orgulho mesmo Cândido de sucesso em um ano teve uma evolução gigantesca gigantesca ó parabéns Daniel já reconheci você várias vezes aqui veio reconhecer de novo Danilo os eventos presenciais para o próximo ano vai ter sim vai ter sim tô pretendendo fazer em janeiro ou em fevereiro um evento presencial pra que a gente possa aqui se encontrar todo mundo pra que a gente possa conversar um pouquinho trocar uma ideia falar sobre finanças falar sobre crescimento pessoal falar sobre tecnologia e tudo mais tá bom então pretendo sim fazer um evento presencial com vocês tá bom gente por que que eu falo muito sobre finanças no meu evento presencial porque meus amigos todos vocês você pode falar que não mas se você falar que não você vai estar mentindo pra você todos vocês de alguma forma quiser entrar pra área de tecnologia porque pretendem ou tiveram o desejo de ganhar muito dinheiro trabalhando com tecnologia assim quase todos vocês que estão aqui pensam nisso eu quero entrar para a área de tecnologia porque eu sei que eu posso criar negócios fantásticos e eu sei que pode dar muito dinheiro né então se você tem isso na sua cabeça falar sobre finanças falar sobre enriquecimento falar sobre liberdade financeira é o que você precisa saber e é sobre isso que eu falo diretamente nos meus eventos presenciais então os meus eventos presenciais ele tem muito a ver com mindset mindfulness fullers e pra que você possa ter prosperidade trabalhando com tecnologia esse é o principal conceito dos eventos presenciais fechou o que mais que a gente tem aqui Matheus às vezes nas aulas possuem explicações excelentes mas muito confusas para quem está aprendendo na primeira turma ou na linguagem de programação no começo então realmente você tem razão com relação a algumas traduções que é necessário falar então para quem está começando realmente às vezes a gente que é desenvolvedor que está na área fazendo programando o dia inteiro tem algumas alguns dicionários que a gente acaba falando aqui que realmente não faz sentido para algumas pessoas então é legal a gente fazer alguns vídeos aí falando sobre a tradução de uma forma mais humana de algumas coisas falando sobre linguagem de programação eu tento usar o quadro gente é justamente por isso porque o quadro ele me faz com que eu possa explicar para vocês de uma forma mais simples e mais objetiva uma linguagem mais natural para que vocês possam atender para que vocês possam entender aquilo que eu estou falando por isso que muita gente fala das minhas aulas é justamente por esse motivo porque eu tento desenhar aquilo que você precisa saber explicar tá bom vamos lá por favor manda um abraço para o meu primo lá Thomas Turbano aí sim Thomas Turbano é foda esses caras é demais olha essa pegadinha aí já saiu na Globo do Thomas Turbano valeu queridão acho que você está aí fazendo isso aí demais no banheiro toma cuidado desse negócio aí seu negócio vai cair presta atenção quem mais o Alanzinho está falando aí o Matheus fala falando valeu obrigado ajuda pra caramba tá a Laura está falando aqui vou acessar o link e estudar e mandar meu currículo uhul brigadão é isso aí Laura vem com a gente aqui vem com a gente a gente está precisando de gente aqui no 99 Run está precisando aqui no D-Docs Business também de pessoas que saibam trabalhar e programar e gerar valor com as pessoas através de software envolver o Rails JavaScript PHP Wordpress essas coisas tudo bem então é isso aí show o que mais aqui o Desempregado está falando ô cara olha só se eu fosse você eu mudaria esse nome aí Desempregado não é um nome muito legal aí você está puxando uma coisa negativa para você cara muda esse nome aí do seu canal do YouTube gente mete o dedo no like aí a galera está falando aqui vamos lá Danilo quero começar a aplicar as suas aulas de C Sharp no Visual Studio mas literalmente toda vez que eu abro o Visual Studio ele fecha sozinho depois de 5 segundos sem erro nenhum meu amigo a sua máquina não deve ser apropriada para rodar o Visual Studio ok uma máquina para rodar bem o Visual Studio precisa ali cara de o que de pelo menos aí uns 16 GB de RAM tá e de um Core 5 um Core 5 com 16 GB de RAM a máquina ideal para você rodar o Visual Studio máquina menor do que isso você vai sofrer demais vai sofrer demais para rodar o Visual Studio vai sofrer demais para rodar o Java então se você pretende trabalhar com linguagem compilada 16 GB de RAM ok e pelo menos aí um Core 5 no mínimo Core 7 seria ideal mas se não tem condições Core 5 para você trabalhar caso contrário você vai ter esses problemas aí de falta de hardware tá bom o que mais tentei reinstalar e etc mas continua dando esse erro então volta a dizer é aquilo que eu te falei hardware já ouviu falar de algum problema parecido atrás quase entrei no monitor quase deimou no meu setor no caso do Visual Studio eu já fiz muito isso quando eu era mais novo também quando eu estava aprendendo a programar então volta a dizer minha máquina era ruim né para minha máquina ser ruim eu tinha muito problema de hardware devido a falta de capacidade da minha máquina e aí só melhorou depois que eu peguei uma máquina melhor Visual Studio você tem que colocar uma máquina maior cara se você quer programar com uma máquina mais inferior então não trabalhe com Visual Studio vai trabalhar com Node.js vai trabalhar com Rubio Reios vai trabalhar com PHP que não exige tanta máquina por causa do compilador e por causa da IDE tá bom então procure uma linguagem mais tranquila uma linguagem de script que não precisa ser compilada e aí você vai conseguir trabalhar com uma máquina inferior a essas que eu falei tá bom vamos lá o que está falando aqui Danilo tu tem contratado Deves Filas um dia quando me tornar sênior sim sim a maioria das pessoas na realidade que eu contrato são filas tá bom eu estou exigindo algumas pessoas aqui e agora físico comigo né mas normalmente eu contrato as pessoas de modo online ou seja começa como freelancer depois ele está ali num processo mais contínuo tá bom mas sempre começa com freelancer então assim eu começo com a pessoa online comecei a contratar mais presencial agora porque eu preciso de pessoas mais próximas a mim mas normalmente eu contrato freelancer tá bom vamos lá quem mais aí ele falou aqui ó desempregado é um meme professor mas pode ficar tranquilo então cara olha só existe um livro chamado lei da atração cara lei da atração ela fala que tudo o que você imagina tudo o que você pensa tudo o que você faz atrai e cola em você então essa palavra desempregado é uma palavra meio negativa então realmente tome cuidado ao você encarar esse meme porque pode ser que esse meme faça com que você possa ficar assim ou faça com que você atraia pessoas assim pra você se você quer ser uma pessoa rica se você quer ser uma pessoa bem sucedida você tem que falar de coisas ricas e bem sucedidas se você falar de coisas que não são ricas e bem sucedidas você vai atrair pra você pessoas e negócios que não são ricas e bem sucedidas pode ser que através desse meme de desempregado você consiga atingir assim uma certa um certo nível de pessoas e conseguir obviamente talvez ali através da comédia de alguma coisa consiga uma boa rentabilidade mas sei lá na lei do sucesso esse é uma palavra negativa então por isso que vai a dica aí tá o que mais o que mais vamos lá visual estúdio e é demais ah legal o Yuri tá falando aqui que gosta também do visual estúdio vixe professor pior que o meu pc é ótimo ele roda jogos e tudo mais cara então você tem deve ter algum problema no windows aí então assim reinstala o visual estúdio tudo de novo apaga ele tudo de novo reinstala tudo de novo se não tiver funcionando mesmo assim então infelizmente formata o windows e instala de novo cara porque não tem o que que é ou é hardware que não tá conseguindo aguentar ou é algum vírus ou é algum problema de má instalação tá bom o que mais Danilo tem algum tema da live de hoje pode falar qualquer coisa não Yuri você pode mandar qualquer coisa aqui a gente só tá batendo papo tá bom hoje não trouxe nenhum convidado não estou falando sobre nenhum tema específico estou aqui somente trocando uma ideia com vocês dando aqui o meu feliz natal pra vocês aqui também tá bom então é somente bater um papo com vocês com vocês show que mais aqui e aí Danilo estou estudando C Sharp mais com menos olha aí legal o meme aqui do canal do mais com menos Danilo estou estudando C Sharp com as suas videoaulas gostaria de saber se após terminar essas videoaulas e ter uma noção de SQL e Git e etc já é o suficiente para arrumar um job sucesso com certeza absoluta com certeza absoluta se você pegar as minhas aulas de C Sharp do começo você vai chegar e vai entender como é que você faz uma aplicação Windows depois você vai entender como é que você faz uma aplicação Web Forms depois você vai entender como é que você faz uma aplicação MVC e depois você vai entender como você faz deploy de uma aplicação se você aprendeu tudo isso aqui em C Sharp cara eu duvido que você não vai arrumar um trabalho você mesmo vai fazer os seus próprios projetos eu não tenho dúvida disso não tenho dúvida disso então eu garanto 100% para você se você ver todas essas aulas aí você vai sair programando tá bom não é mais vamos lá o Luto está falando aqui isso é verdade parabéns palavras negativas atrás coisas negativas show Yuri está falando aqui Feliz Natal Danilo primeiramente parabéns por suas aulas são ótimos obrigado Yuri elas são para vocês meu amigo então aproveite aí e vamos nessa tá bom o que mais aqui o Matheus está falando Danilo no C Sharp qual a diferença entre o if o else o if e o else vamos lá if e else até tenho noção mas é meio redundante para mim vamos lá o if ele quer dizer uma condição imagina que você tem um caminho vamos pegar aqui uma caneta para explicar para vocês vocês tem um caminho aqui então você está vindo aqui um caminho aí vamos lá no caminho aí bum caiu aqui em uma pergunta e aí ele tem assim if entendeu então você tem três condições aqui que você poderia fazer dentro de um if o sim é o if na realidade o if else e o else então seria três condições que você colocaria ali para você tomar uma estrutura de decisão então é isso que você faz no computador você fala para o computador assim olha computador eu quero que você decida o que você vai fazer se você vai por esse caminho por aquele outro ou por aquele outro tá bom então é isso que quer dizer aí o if o else o if else e assim vai tá vamos lá como está o mercado de deve aí no Brasil salário procura tem vontade de imigrar olha quem está falando é o Yuri aqui né o mercado aqui de desenvolvimento de sistemas aqui no Brasil está bom cara você tem bastante lugares que você consegue ganhar 10 mil reais você consegue ganhar 5 mil você consegue ganhar 20 mil como freelancer você consegue ganhar até uns 30 mil reais trabalhando aqui no Brasil tranquilamente 30, 40 mil você consegue ganhar trabalhando como freelancer mas aí você tem que ser um especialista obviamente né agora trabalhando dentro de uma empresa é fácil você fácil não né mas assim é um desenvolvedor experiente é mais tranquilo ganhar ali 11 mil 12 mil 15 mil reais 20 mil reais então ali é uma média que bons programadores conseguem receber aqui no Brasil tá bom agora se eu tenho pretensão de ir pra fora do país não eu não tenho pretensão nesse momento Yuri por quê? porque eu tenho negócios aqui no Brasil né eu tenho 99 Run eu tenho Tornação Programador eu tenho Didox Business que tem vários clientes que trabalham comigo que fazem software comigo então eu não pretendo sair fora do país porque eu não pretendo abandonar os meus clientes e nem abandonar os meus sócios então por isso eu pretendo ficar no Brasil tá bom? e se eu saísse do Brasil também eu continuaria com os meus negócios porque pessoas de sucesso elas honram o seu compromisso e eu fiz compromisso com algumas pessoas que confiaram em mim pra que eu pudesse através da minha empresa e através dos meus serviços fazer e prestar um bom serviço pra elas então por esse motivo eu não tenho interesse de sair pra fora do país por enquanto tudo bem? quem sabe um dia mas por enquanto não deixa eu colocar aqui o carregador antes que caia a minha bateria peraí gente começou a reclamar aqui de falta de bateria show beleza carregando aqui deixa eu ver mais aqui Danilo peraí deixa eu ver o que falou aqui tá Danilo pessoas que trabalham com você com freelancer em javascript tecnologia qual mais usam app web peraí Danilo pessoas que trabalham com você como freela em javascript quais tecnologias vocês mais utilizam para app web olha quem trabalha comigo em javascript costumam utilizar mais é angular tá bom cordova angular né e o javascript normal não o ecmascript o javascript normal então essas são as pessoas que costumam trabalhar comigo que são as tecnologias que eu utilizo no tempo porque dessas tecnologias porque essas tecnologias foi quando eu comecei os meus projetos tá bom então quando eu comecei não existia o hardware que uma script que tem hoje não existia react não existia ver não existia que mais não existia o o eita peraí que inter tá bem ruzinho aqui deixa eu ver pouca bateria deixa eu ver se tá pegando aqui ainda não existia o como é que é o nome o flutter então por isso que eu utilizo essas tecnologias que eu falei pra vocês aqui gente a bateria tá acabando e o tempo da live também já tá acabando aqui tá bom então vou responder só mais algumas perguntas e a gente encerra tá Danilo estou com dificuldade de diferenciar métodos e funções teria como explicar métodos e funções é a mesma coisa tá bom funções é o que você cria em um sistema comum métodos você cria dentro de um objeto pra que ele possa caracterizar como ações métodos propriedades e atributos então o que você precisa ter em mente é que funções e métodos dentro de uma orientação objeto é a mesma coisa é a ação que você dá a algum objeto tá bom o que mais aqui deixa eu ver é que o else e o else if como é meio redundante inclusive eu vejo não é redundante cara Matheus o else if ele é necessário porque as vezes você tem uma condição negativa e que você precisa afirmar com o if o que ela vai fazer então não é não é redundante não você precisa assim do else if continua ver nas aulas de javascript porque você vai entender o uso do else if inclusive o uso do swift que também é bem utilizado tá bom o que mais aqui deixa eu ver aqui o Matheus está falando é uma questão de preferência de como usá-los cada um possui uma diferença crucial em certas ações é como eu te falei você vai entender um pouco mais depois de uma outra live eu explico um pouco mais sobre essa questão aí também tá oi professor aprendi vi é visuolog é isso queria saber se já dá pra trabalhar com ele cara não sei o seu nível depende do seu nível aí então vai depender do seu nível se você consegue desenvolver uma aplicação e você consegue gerar valor pra humana através dessa aplicação realmente vai valer a pena e a última pergunta aqui do Luke estava aprendendo Córdova parei para focar no canal e ajudar a mim as pessoas que estão voltadas aos meus estudos legal um bom propósito mas sim o Córdova eu utilizo bastante aqui em minhas aplicações tá bom pessoal olha vou ter que ir beleza feliz Natal pra vocês eu volto aqui antes na realidade na próxima quinta volto aqui pra conversar com vocês mais um pouquinho tá bom e vou ficar por aqui e a gente volta então nas próximas aulas e nas próximas lives pra tirar as dúvidas de vocês tá bom espero que vocês continuem estudando espero que vocês continuem crescendo porque a vida tá aí a gente precisa crescer o Brasil precisa evoluir todos nós precisamos evoluir tá bom então realmente eu desejo do fundo do coração um feliz Natal pra vocês um próspero ano novo pra vocês também e que vocês possam obviamente ter muito e muito e muito sucesso na carreira de vocês eu já cheguei lá e eu sei que vocês podem também um neguinho que veio da favela que veio ali do campanário de Adema conseguiu chegar onde eu cheguei vocês também podem ok eu acredito em todos vocês fechou meus amigos vou ficar por aqui beijão pra todos vocês fiquem aí até mais e até as próximas lives tchau tchau pessoal valeu deixa eu ver como é que encerra aqui que eu ainda tô perdido aqui ó vamos lá aqui fechando tchau tchau tchau